Boa tarde, amadas! Tudo bom com vocês? Olha, vou fazer um vídeo pra vocês. Aqui tá chovendo bastante, inclusive do Oeste Paraná. Não sei se aí na região de vocês também tá. Vou fazer um vídeo mostrando umas roupas que a gente vai vender no nosso brechó, que a gente garimpou aqui no brechó em Umuarama. Não sei se tá dando pra ouvir que tá chovendo bastante, a janela aqui tá aberta. Aquela janelinha de fazer assim, sabe? Daí, olha, eu vou mostrar pra vocês umas peças, olha, esse shortinho aqui, olha, eu paguei 10 reais nele, eu comprei pra mim ele, tá? Olha, uma graça ele, ó, praticamente novinho. Comprei pra mim, tá? Não é pra vender no brechó, não. Esse aqui é pra mim mesmo. Então, gente, olha, eu queria explicar pra algumas meninas que perguntam. Eu não sei, sabe? Editar os vídeos. Eu não edito vídeos. Eu acho que é algum, porque eu tenho o meu canal das galinhas, né? Que é o meu canal que eu tinha. Esse canal, gente, eu abri agora, dia 4 de setembro, fez um mês que eu tenho esse canal agora. Então, eu ainda tô conseguindo os seguidores, as pessoas, né? Eu tô aprendendo a gravar vídeo de mim mesma. Por causa que eu tenho um pouco de vergonha, sabe? Eu não sou muito, assim, comunicativo, assim, nos vídeos. Então, eu tô aprendendo ainda a como me comportar assim no vídeo, né? A gravar, aí nos... filmar nos lugares. Eu tenho um pouco de vergonha de filmar, assim, sair filmando assim, sabe? Nos lugares que a gente vai, né? Que todo mundo fica olhando. E tem outro porém também. A gente... Eu tava até... Eu não sei virar, por exemplo, se eu tô com o celular assim, daí eu quero filmar eu falando, assim, ou filmar a frente minha. Ai, Beto, o que sucedeu na mamãe? Eu não consigo virar, assim. Eu não sei. Eu só tenho que virar, assim, o celular. Sabe? Eu não tenho... A minha câmera não aparece a opção, assim, de virar nela. Então, eu não sei se outros celulares das meninas fazem. O meu não faz. Eu não consigo. Então, eu vou comprar agora um tripé pra vocês verem. Eu fiz já esse vídeo das roupas, mas eu fiz ali na sala. Como começou a chover muito, ficou a imagem... Até aqui tá meio ruim a imagem, ó. Pra clarear mais, vir aqui mais perto, olha. Porque senão aqui, ó, fica meio fora de foco, parece, né? Mas, ó, eu vou comprar aquele tripé pra vir fazer os vídeos melhores pra vocês, tá? E daí eu vou também ver se eu abaixo algum aplicativo que... Pra editar os vídeos. Porque eu não sei fazer aqueles cortes. Às vezes eu quero ir em algum lugar. Eu quero gravar aqui, depois gravar lá, depois gravar em outro. Pra não ficar esses vídeos, assim, sem contexto, né? Então, daí eu queria... Eu vou ver se eu aprendo pra fazer esses cortes, tá? Eu vou tentar melhorando, cada dia mais. Porque tá péssimo, né? Falar igual os vídeos. Para que tá feio. Mas, olha, gente, então, como eu ia fazer o vídeo agora pro brechó das... O meu... Eu tenho um canal do brechó, meu. Então, e no Instagram, no Face, né? Então, eu ia fazer um vídeo pra lá. Como eu ia fazer já pra lá, eu falei, ah, vou fazer então mostrando... Pra as meninas também, que bastante meninas pede pra mim fazer uns vídeos, assim, das roupas do brechó. Roupas que eu compro pra mim, roupas que eu compro pra revender. Esse tá sendo o primeiro que eu tô fazendo de roupas pra revender. Geralmente, eu faço de roupas minhas, né? Igual esse conjunto aqui mesmo, ó. Quem me segue sabe que eu paguei R$15,00 nesse e R$15,00 no de baixo, olha. R$30,00. Ele é um short saia. Saiu R$30,00. Quem já viu meus vídeos sabe. Então, olha... Eu já tô com a roupa porque eu vou fazer caminhada, gente. Mas começou uma chuva. Olha... Essa aqui, ó, eu comprei pra mim também, olha. Olha que linda. Se fosse pra mim vender no brechó, eu venderia R$15,00. Tá vendo? Mas eu comprei pra mim, tá, gente? Eu também sou fia de Deus, também mereço. Essa sainha aqui, olha, eu comprei pra mim também. Olha como ela é. Ó. Tem tudo esse remeleixo. Se fosse pra mim vender, eu venderia por R$15,00 também. Olha, essa aqui, olha. Eu ia até vender. Coloquei até preço nela, mas... Eu vou experimentar ela. Eu não experimentei ainda. Eu achei bonitinha ela. Ela tem essas letras escritas, ó. Então, talvez eu vou ficar pra mim. Não é certeza. Se fosse pro brechó, eu vou vender a R$10,00. Olha essa bolsinha, olha. Eu comprei pra mim. Porque eu tenho uma jaquetinha do exército e eu vou usar junto. E esse aqui, gente. Vocês vão me ver muito. Ai, desculpa, gente. Olha, vão me ver muito com esse aqui. Pra mim usar pra fazer caminhada. Eu ia por até pra venda, mas eu... Eu decidi... Na verdade, eu até coloquei pra venda, mas... Eu peguei de lá de novo, de um brechó. Ó. Pra mim fazer caminhada, tá vendo? Ele é de... Assim, ó. Ele tem esses furinhos. Pra mim fazer caminhada vai ser ótimo, né? Ou pra ir na piscina, assim, né? Ele é transparente. Agora eu vou mostrar as roupas que eu vou vender, tá, gente? No brechó. Olha pra vocês verem. Olha. Este, ó. Este aqui, olha. Eu vou vender por R$20,00. Ele é da Dog Leg, ó. Dog Leg. Ele é um tamanho M, ó. Ele é um vesti-leg, né? Muito bonita essa peça. Olha a cor dele. Ele é meio cintilante, tá vendo? É um azul cintilante, ó. Ele é de botão. Olha. Ele tem aqui mais larguinho. E, ó. Eu vou vender por R$20,00, meninas. Tá vendo? R$20,00. Olha. Este aqui já estava lá no brechó, mas eu trouxe pra mostrar pra vocês. Eu sou dessas. Ó. Olha que lindo esse vestido, gente. Fala a verdade. Uma graça, não é? Olha. Ele tem bastante elastano, olha. Quer ver? Olha. Ele é tamanho M. E eu vou vender ele por R$20,00 no brechó. Ele é lindo, lindo. Se ele me servisse, eu tinha pegado ele pra mim. Porque eu amei ele. Ele já estava lá no brechó, tá? Eu só trouxe pra vocês conferirem comigo. Olha. Ele tem muito elastano. Gente, é uma maravilha esse vestido. Olha, meninas. Este aqui, olha. Tamanho G, R$20,00. Olha. Olha. Ele tem essa pedraria, ó. Tá vendo? Tá, né? Ele é de zíper do lado, ó. Atrás ele é assim, mais neutro. Só tem essa rendinha assim, ó. E olha que lindo ele. Olha, ele vem com essa pedraria até embaixo. Gente, aqui tem uma renda ainda na frente. Belíssima. Olha. Tamanho G. R$20,00 apenas. Eu vou vender no brechó. R$20,00. Tá vendo? Olha, gente. Esse aqui, ele veste um M. Olha, ele é rendado, forrado, ó. Olha, ele é de zíper nas costas. Tá vendo? Tamanho M. Veste um PM. R$20,00 apenas eu vou vender. Super recompensa, né? O vestido em renda. Olha, este outro aqui, ó. Ele tá P na etiqueta. Mas ele veste um M, tá? Olha. R$20,00 também. Na verdade, olha. Eu coloquei R$15,00 nele. Aí ele tem essa rendinha na frente. E tem essa rendona atrás. Olha, ele é forrado, tá? Eu coloquei R$15,00 nele. Agora que eu olhei aqui. Eu coloquei bastante de R$20,00. Porque... Senão não paga o que eu paguei, gente. Que eu tento vender o mais barato possível pra minhas clientes, né? Quem é cliente da gente sabe. Nós temos o... O brechó. Graças a Deus aqui em Cruzeiro do Oeste é o brechó. O melhor brechó que tem. É o nosso. Temos também de algumas amigas que é bom. Mas a gente vende em um preço mais acessível. Tanto que a gente revende pra donas de brechó. As donas compram com a gente. Olha. R$15,00 apenas, ó. Eu tenho 1,84m. A gente... Ele vai pra baixo do meu joelho. Lindo, né? Olha as costas dele. A gente enviamos pro Brasil inteiro, tá? Igual eu gosto de explicar pras meninas. Ah, aqui eu já tô falando igual no... Eu esqueço. No meu brechó, no meu canal do brechó, eu vendo. Aqui eu só tô mostrando, tá, meninas? Já ia começar a vender. Igual no outro. É que no outro eu explico que a gente envia pro Brasil inteiro. As pessoas compram... Faz o lotinho, né? Pra pagar o custo do envio, né? Daí faz um lote que sai mais em conta daí. Olha pra vocês verem, meninas. Olha que lindo isso. É igual a que eu comprei pra mim, essa aqui. Pra usar na piscina, ó. Ou um dia fresquinho, com chutinho bonito por debaixo. Porque ele é transparente, tá? Quantos que eu vou vender ele? Por R$20,00 eu vou vender ele. Muito lindo. Olha, esse tamanho G também, R$20,00, olha. Ó. Meninos, aqui tá uma chuva, uma chuva. Olha, R$20,00 esse. Ai, gente, ele não tá a beleza desse vestido. Olha, que lindo. Se pegar o tecido dele, que delícia. Olha, ele tem aqui, olha. Esse botão, esse detalhe, ó. Que tem aqui também, tá vendo? Gente, no vídeo, ele não tá saindo a beleza que ele é. Porém, ele é lindo, lindo, lindo. Olha nas costas. R$20,00. Tamanho G. Se esse vestido servisse de mim, eu ficava pra mim. Muito lindo. O pano dele, sabe? A textura dele é bem macia. Bem gostoso, gente. Ai, gente, felizmente, eu acho que hoje melou a minha caminhada. Porque eu tô um pouco acima do peso, sabe? Eu tô... E eu tomo hormônio, né? Então, eu tô um pouquinho acima do peso. Talvez eu tô me alimentando em horas erradas. Eu sinto muita fome à noite. Eu tenho um distúrbio alimentar, sabe? Eu como, como, como. Só coisa, assim, pesada. Então, eu tenho que me cuidar um pouco. Olha, gente, esse vestido de renda. Forrado. Novo, novo, novo. Meninas, sabe o que é novo? Olha, é esse vestido. Tamanho G, mas veste um M também. R$20,00 apenas, meninas. Meninas, pra mim, olha, pra mim revender, eu tenho que... Eu faço garimpo, eu vou em vários brechós, eu compro, apesar, assim... Geralmente, eu pego, eu vou pegando as mercadorias que eu consigo vender no meu brechó. Então, às vezes, eu compro igual, eu tô vendendo a R$20,00 esse vestido. Às vezes, eu paguei R$15,00. Às vezes, eu paguei até R$18,00. Mas, não tô ganhando nada. Mas, o que que acontece? Eu compro um lote. Então, eu compro várias peças. Daí, acaba recompensando pra mim nas peças. E a minha cliente que vai e compra. Eu já sei, por exemplo... Geralmente, quando eu compro alguma peça, eu já sei que aquele... Tal cliente gosta daquela mercadoria, né? Daí, eu vou e compro aquela mercadoria que aquela cliente gosta. Então, é praticamente quase já vendível, sabe? Mas, como eu compro muito, eu tenho bastante, então... Às vezes, fica um pouco... Olha, esse eu sujei, gente. Olha, gente, esse vestido. Ele tem bojo, tá? Olha que lindinho. Ele é um tamanho M, meninas. Meu, como eu entendi. Ele é um M por apenas R$15,00, tá? Olha como ele é atrás. Olha que lindo que ele é. Olha, ele tem uma renda... E um... Ó, a renda... E um detalhe de outra cor. Meu celular agora tá dando pra tá querendo descarregar. Mas já tá acabando, gente. Olha, esse aqui, olha... É um tamanho 14. Ele veste um P. Até um M. É um camisão, tá vendo? Ó, ele tem dois bolsos funcionais atrás, ó. Aqui dos lados, ó. Dois bolsos funcionais, R$15,00 apenas. E um bolso aqui, ó. Aqui não, aqui é só o detalhe, ó. Ele tem um detalhe aqui, tipo... A lavagem, ó. Bem bonito ele. R$15,00 apenas. Ele tá na etiqueta tamanho 14, mas a gente... Ele veste um P e M, assim. Ou um P ou um M, assim. Depende do formato, né? Igual eu. Eu uso GG, mas tem G que me serve. Na verdade, eu era G, né? Mas agora eu tô GG. Parece que diminuir as formas das roupas. Olha. Olha este. Ele tem esse cinto, ó. Nina, que luxo de vestido, olha. Olha. Olha o detalhe. Olha, ele tem bojo. Ele é um tamanho... Vamos ver. Ai, gente, ele é um P. É, aqui, ó, a etiqueta. Ele é um M, na verdade. R$20,00, gente. Ele é muito lindo, ó. Olha o pano dele. Não dá pra ver de longe. Ele tem bojo, tá? R$20,00, ele. É. Olha esse, que graça. Por apenas R$15,00. Olha. Animal Print. Ó. R$15,00 apenas. Fresquinho, gente. Parece aquela... Olha. Que delícia. Ele é aquela seda que não... Seda javanesa, que não amarrota. Olha que lindo. O em serviço já era meu também, porque eu adoro essas coisas assim. Olha esse, meninas. Olha. Esse tá R$15,00 também. Olha pra vocês verem. Olha que lindo. Ele tem tudo aí na frente, ó. Bojo. Lindo, 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 lindo. Ele é poliéster com elastano, tá? Olha, tem esse detalhe atrás, ó. Tamanho G. Muito lindo ele. Tamanho G. R$15,00. Eu ia por R$20,00 nele, mas resolvi fazer esse agrado, tá? Pras meninas. Pra vocês verem como eu sou boazinha, tá vendo? Olha. Ó, quando eu não tô fazendo vídeo aqui pra vocês, eu fico fazendo vídeo no brechó. Olha esse tamanho M, ó. Da Marisa, ó. Ó. Marisa. Tamanho M. Olha como que ele é. De manguinha. Tamanho M. R$20,00 apenas. Olha, ele não é curtinho, gente. Ele vai quase perto do joelho, assim. Muito lindo ele. R$20,00. Vocês estão vendo as minhas roupas do meu brechó? Quando eu falo pra vocês que o meu brechó é praticamente uma lojinha. Olha. Animal Print, olha. Ele tem esse detalhe na frente, olha. Olha, Animal Print. De manguinha, igual o outro da Marisa. Olha, ele tem a renda atrás aqui, olha. A mesma renda que ele tem na barrinha. Tá vendo, né? R$20,00. Tamanho M, mas vai ser um G também. Olha. Olha só, meninas. Não é lindo? Tá vendo? E agora o último, mas nem por isso. O mais feio, né? Mas que não é o mais feio. Eu acho ele lindo, lindo, lindo. Ele veste um G. Olha que gracinha. Ele tem esses... É um tule com uns brilhos, ó. Em cima. Olha. Bem romântico, ó. Olha, o resto ele é comportadinho. Tem esse decote aqui, ó. Tá vendo? Olha, tamanho M. Vou vender por apenas R$15,00. Olha pra vocês verem, meninas. Meninas, lembrando que esse lote de roupa eu comprei num brechó e em um moarama. Em vários, na verdade. Não foi em um brechó só. Eu fiz um tour por lá. Vocês viram que eu fiz algum vídeo pra vocês, né? Naqueles dias que eu tava indo em um moarama. Eu comprei essas roupas nos brechós por lá, tá? Fiz garimpo. Saí garinfando lá. Então, tem algumas peças que aqui nesse lote não tem. Às vezes, se eu acho até em alguma loja, eu compro. Pra ser novo, novo. Mas esses aqui não são. Mas eles... A maioria são novos, sem uso, tá? A maioria das peças são novas, sem uso. Pra vocês verem como eu faço o melhor pra vocês. Procuro, gasto gasolina. Pra vocês terem o vídeo aqui, né? No caso, é pras meninas do meu brechó lá que compram comigo. Que eu vou e garimpo. Mas pra vocês, pra vocês verem como recompensa comprar em brechó. Hoje em dia, gente, a gente tem que se... Ai, eu tô... Fica a língua presa hoje. Fica a língua horrível. Então, gente, a gente tem que sempre pensar que... Hoje em dia, vocês veem o tanto de roupas que são feitas, né? Anualmente no Brasil. E a gente tem essa oportunidade de comprar roupas maravilhosas de brechó. Então, pense diferente. Vai num brechó perto da sua casa. Dá aquela garimpada que eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que você goste. Que vale a pena pra você, tá? Um conselho. Agora eu vou mostrar a chuva ali fora pra vocês. Um minuto. Olha, menina. Olha como molhou tudo. Tudo, tudo. As galinhas lá, ó. Então, é isso, tá? Não se esqueça de sempre ir num brechó próximo da sua casa e dar aquela olhadinha. Antes de muitas... Que tem muitas meninas que julgam. Falam, ah, é roupa de brechó, é roupa de gente morta, é roupa velha. Não é. Hoje em dia, você encontra roupa de marca, de qualidade, embrechosa. Vai lá, dá um pulinho no brechó mais próximo da sua casa, tá? Um beijo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, tá? Pra gente crescer junto. Um beijo e fique com Deus, meninas. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo e...